O que aconteceu? Que a gente tá numa sala que não tem muito preparo pra áudio Mas quem tá em vídeo Tá conseguindo perceber que a gente tá No lugar que a gente grava os nossos resumos da semana Que também é o mesmo lugar que a gente grava os nossos vídeos Só num ângulo diferente Rolou uma pequena emergência Nada assim relacionado a gente A gente tá bem, eu acho Mas relacionado a alguém próximo a nós E por conta disso a gente não teria como Gravar no nosso lugar de sempre Então a gente tá gravando num lugar diferente hoje Até por isso tá só eu e o Henrique, a gente tinha um convidado Mas por motivos de força maior, já que é uma semana de sessão A gente achou que, ah, tudo bem Façamos um podcast mais contido Um podcast menor, só nós dois De vez em quando, acho que é ok, né Melhor do que nada também, né Porque se a gente fosse simplesmente falar Putz, aconteceu isso Não vai ter podcast A gente consegue gravar e a gente tem coisinhas Sabe também que foi melhor que nada? Mighty No. 9 É verdade, né Na real, isso nunca foi dito direito, né Isso foi uma tradução ruim do que foi dito Sim, foi tirado de contexto? Sim Eu acho que não Foi, foi tirado de contexto Porque foi dito? Foi Eu me lembro muito bem Eu vi o vídeo Ficaram falando que era o Kijinafune Não foi o Kijinafune Não foi o outro desenvolvedor Mas ele falou nesse contexto de Bem, a gente fez o que pôde Era meio que isso Bom, é Mas bem, vamos então direto ao ponto Eu não acho que tem muita enrolação aqui A gente teve um feriado, né A gente já gravou uma bilheteria Mas a gente acabou nem falando Você conseguiu aproveitar bem o feriado? Sim, sim Eu viajei pro Rio Nunca tinha ido pro Rio Pra capital, né Pra cidade Você já tinha ido pro estado do Rio de Janeiro? É, já tinha ido pra Angra do 6 Pra Trindade Pra Paraty Mas não pra capital E... Nossa, eu aproveitei bem Você tá meio apaixonado pela cidade maravilhosa, né Eu achei uma cidade encantadora Eu não tive nenhum problema Problemas cotidianos do Rio, né Eu vi só aquilo que Que a cidade tem de melhor mesmo Em termos turísticos, sabe Então consegui aproveitar bem O clima tava gostoso Não tava muito lotado Tava tudo bem, bem agradável Assim, eu saí bem encantado pela cidade Da hora Eu também Eu tô usando essa semana Pra descansar do feriado Porque eu saí literalmente Todos os dias Dormido, tipo E não sei se tem Às vezes o corpo tá acostumado a acordar Num horário específico Então mesmo quando eu não ligo o despertador Normalmente eu acordo mais cedo do que isso Mas sem despertador eu acordo Meio que às 11 da manhã sempre Então eu tava meio que indo dormir Seis da manhã normalmente E acordando às 11 Caramba Todos os dias e tal Então agora eu tô podendo descansar Muito bem no feriado Durante essa semana Mas bom Vamos então falar de videogames Eu joguei um bocadinho de coisas Eu sinto que eu passei por uma espécie de sabático Depois de Persona 5 e tal E agora eu tava me aventurando por coisinhas menores Antes da gente Da gente entrar de novo em coisas grandes, né Prey tá logo aí E eu joguei um bocadinho de coisas Mas queria ouvir de você antes O que você andou jogando? Um jogo que eu joguei Eu gostei muito E eu acho que eu esqueci de comentar no podcast Foi What Remains of the Diffinx Que eu também não joguei ainda Eu gostaria até quando eu jogasse Se a gente pudesse falar abertamente de spoilers E coisa do tipo É, eu não acho que ele seja um jogo Com Uma discussão como o Firewatch da vida É, ou Gone Home Sabe, que gera uma interpretação E possa gerar diferentes pontos de vista Mas ainda assim Eu acho que ele é um jogo que talvez vale É que eu tava Eu nunca reparo a quantidade de coisas que tem aqui Eu tava reparando Você botou um cogumelo verde, né De vida do Mario atrás de você Tem tipo Um que é um cofre aqui E tem outro aqui Tipo, tem uma quantidade muito grande De cogumelos de vida Que eu nunca tinha percebido É isso que eu tava meio espantado Mas perdão, continue Então eu não sei se existe Se uma discussão Com spoilers, digamos Acaba se beneficiando Assim do O jogo acaba sendo beneficiado com isso Mas tem coisas ali muito legais Que São bacanas de se comentar Por exemplo Os minigames Específicos minigames As histórias específicas De cada personagem Porque Se a gente Deixa de falar sobre elas Com medo de revelar Mais detalhes do jogo A gente acaba Não podendo Eu acho que celebrar O quão incrível Essas histórias são Em termos de gameplay mesmo Assim Como o jogo Traduz Muitas dessas histórias Desses personagens Em termos de mecânicas E o que você faz No jogo Porque de certa forma Ele é um walking simulator Como as pessoas dizem Não é desafio É só meio que anda Basicamente Mas ele não Ele não Não é o tempo todo Um jogo De andar Em primeira pessoa Ele Ele te coloca Pra fazer outras coisas Também Sabe Tem uma sequência Que eu acho maravilhosa Uma das coisas Mais poéticas Que eu vi recentemente Em videogames E que se converte muito bem No que você faz No jogo Que você tá balançando Na verdade Você controla os pés Do personagem Nesse balanço E você percebe Que os direcionais Que você utiliza Pra andar E olhar Mover a câmera Mover o seu ponto de vista Quando você tá jogando Normalmente Ali eles tão controlando Cada pé Cada Cada perna Do personagem Que tá balançando E você acaba Entendendo que Ah eu quero Balançar cada vez Mais alto E o texto Que vai sendo narrado Vai te guiando Pra isso E tudo isso Vai convergindo Pra um momento Muito Encantador Sabe Porque você Tá fazendo uma coisa Que está sendo Narrada Não necessariamente Como em Qual aquele jogo Que o narrador Narra o que você faz Bastion Vai falando rapidinho Que eu vou estar Ouvindo você Só pra saber uma coisa Você vai falando Ok Não é no sentido De Bastion Mas Ele tem Essa coisa Do texto Tem um impacto Muito grande No que você Tá fazendo E na ação Como um todo É um jogo Muito inteligente Eu acho Em termos de narrativa E Eu acho que Nesse sentido Eu acho que seria legal De você jogar A gente poder discutir Especificamente Dessas pequenas histórias Eu fui ver que o Windows 10 Estava querendo reiniciar Sozinho Nossa Pelo amor de Deus É agora Ou daqui a pouco Eu detesto Ele não Ele não Ele não Nem aí Para o que você Está fazendo Ele interrompe Às vezes O seu jogo Estamos Reniciando O seu computador Agora E aí Eu estava Só Imo Garantir Que ele Ia fazer Isso Porque a gente Está gravando O vídeo No computador Lembrei A gente Perdeu Um shuffle De Gravity Rush Por conta Disso Literalmente Nos últimos 30 segundos O computador reiniciou Sozinho Com o de maturização Do Windows 10 Mas perdão Eu sinto isso Quando eu digo Falar abertamente Não é só falar Tipo de história Às vezes É até uma experiência Curta e tal E a gente não tem Tanta oportunidade De jogar as mesmas coisas E falar dessa maneira E aí eu acho legal E nem todos os jogos Tem coisas a serem ditas Dessa forma Certo? O que eu acho legal Do Edith Finch É que ele Ele tem uma diversidade Interessante De personagens Ele não tem Nenhuma proposta De fazer comentários sociais Mas ao mesmo tempo Ele tem um personagem Por exemplo Que você tem Algumas opções Dentro da história dele E você pode Ou não É que o jogo Sugere que Aquela escolha Vai determinar Se o personagem Tem Alguma Se ele é Se ele é gay Ou se ele é hétero Basicamente Sabe? Então você dizendo Que é uma escolha Na verdade Não Não, mas ali É uma construção Do personagem De como você vê Aquele personagem Foi um chiste Foi um chiste Então Eu acho legal Assim Como essa diversidade Na maneira Como ele explora Esses personagens Diferentes perspectivas Muda até Tipo um pouco Da própria experiência Que você tá tendo Ali naquele momento Cara Cara É um jogo É um jogo Muito bonito Só Acho que Recapitulando um pouco Da história Pra quem não jogou Você é uma garota Que está Visitando uma casa Que foi herdada Pra você E quando você Chega lá No começo desse jogo Eu acho que a primeira vez Que você aperta o start E vê o diário dela Você vê que tem Uma árvore genealógica E você vê que todas as pessoas Dessa árvore genealógica Incluindo seus irmãos E seus pais Já morreram Porque está marcada Ali a data de nascimento E morte E não é uma que vai Assim pra séculos E séculos atrás É meio que um século Mais ou menos E daí você vai entendendo Que essa casa Ela meio que Reúne todas essas histórias Nos quartos Dessas pessoas Que passaram Por essa casa Todo mundo que morou Naquela casa Tem um quarto Que foi selado Por uma razão E conforme você vai Conseguindo adentrar Esses quartos Você tem acesso A digamos Uma espécie de registro Num altar Eles tem uma Uma relação Bastante peculiar Com a morte E com memórias Então a partir Desses registros Você tem Um pequeno trecho De jogo No qual você Você incorpora Esse personagem Que morava Naquele quarto Que morava Que era Habitava aquele quarto É habitava aquele quarto E você joga Exatamente no momento Da morte Desse personagem Pra você ver Qual era A relação dele Com a vida E com a morte Porque é sempre Sobre essa dualidade De vida e morte E é legal também Que os quartos Quando você Explora a morte Um personagem Tá explorando Na verdade Também a vida dele Muito do que ele deixou De como ele era Da personalidade E os quartos São importantes Porque eles são Quase representações Da personalidade Ou de um traço Marcante Que foi imposto A vida Daquelas pessoas E aí Isso também Reconta Um pouquinho De quem Aquele personagem era Que tipos de objetos Estão espalhados Quais eram os interesses O que ele lia O que ele fazia O que ele achava bonito E esse jogo Ele tem uma coisa Que eu acho Muito incrível E que eu acho Que é pouco explorado Tem videogames Que ele é um jogo Sobre contos Na verdade Ele é como Se fosse uma compilação De contos De um autor E é muito comum Isso na literatura Pequenos contos E você vai lá E compra um livro Que tem vários contos Do mesmo autor E a gente Raramente vai ver Eu acho que jogos Que trabalham dessa maneira Nesse estilo é Porque assim Você tem coisas Como o Valiant Hearts Que passa um pouco De história em cada personagem Ou de Inspear Em certa medida Faz isso Mas ainda tudo É meio que Pra uma grande árvore Dá pra dizer Que o Harry Finch É um pouco sobre isso Todos estão alimentando Um pouco a compreensão Da Iris Ainda assim Tem essa narrativa central Que une tudo Mas eu acho que Mesmo se ela não existisse Esses contos Eles seriam autossuficientes Eu acho que talvez Com menos impacto Na obra como um todo Mas eles já seriam Interessantes A história por exemplo Do garoto Que ele Ele era muito obcecado Por jogos Por não ter Digamos Muita perspectiva De vida E ele Ele acaba Indo trabalhar Numa Numa fábrica De salmão Enlatado Principalmente Porque A mãe dele Via que ele Não fazia muita coisa Da vida dele Ficava em casa Jogando videogame E É muito foda O que você faz Nessa história Porque você tem O que você está fazendo Ativamente É Pegando um salmão De um lado E colocando ele Num negócio Que corta a cabeça De salmão Para você colocar Numa esteira E é meio que Isso que você faz É como se fosse Um minigame Só que a mente Desse personagem Continua no videogame E ela meio que Vai A mente Fica num Pequeno canto Da tela E você vai Meio que jogando A aventura que acontece Na mente do personagem Enquanto você faz Essa atividade Completamente Braçal Não Como se diz Automática Aquele tipo De atividade automática Que você não precisa Usar o cérebro Você está apertando Um botãozinho Basicamente E essa história Essa aventura Dentro da mente dele Vai se desenrolando E ela vai ocupando Cada vez mais espaço Até você Ficar Nessa coisa de O que é a realidade Nessa história Sabe E a história dele É linda O que você faz no jogo A maneira como Essa história é contada A conclusão dela É muito fascinante E eu acho que É só um pequeno exemplo De como esse jogo Ele se esforça Em fazer alguma coisa Contar a história De uma maneira Diferente Da que a gente costuma ver Nesse próprio gênero mesmo Que normalmente é Ah, pegar um documento Ler aquele documento Fazer uma Correlação ali Entre as informações Que você encontrou No cenário E não tem muita Mecânica mesmo E esse jogo Eu acho que ele Incorpora mais mecânicas Em benefício Da narrativa mesmo Eu acho fascinante O que ele faz Sem falar que é lindo A trilha sonora dele É maravilhosa É tudo um pacote Muito bem realizado Da hora É do pessoal Que fez One Infinity Swan Sim, que é um outro jogo Que eu gosto muito E é engraçado Eu lembro que Dentro da era Que tinha esses jogos Mais artsy Quando a gente ainda Só sussurrava Walking Simulator One Infinity Swan É um que tem Mais mecânicas Do que a média E ele varia Bastante mecanicamente One Infinity Que dá um pouco De freada nisso Você consegue Equipará-lo Mais um Gone Home da vida Um Dear Esther É isso? É, Dear Esther Também Que são os jogos Que acabaram Estabelecendo Esse nicho Estão no canone Dele Estão no canone Porque muita gente Já esqueceu Dos Tales of Tales Tipo aquele Do cemitério É, o The Graveyard Graveyard Aquele lá Aquele lá Era especialmente Um walk-issima É, não Aquele lá Era do tipo Migo tá parecendo Uma paródia De algo Estranhamente artístico Sabe Não, eu entendo O valor dele Naquele período Aquele lá Eu lembro que eu joguei Eu tô com vontade de rir Isso aqui Eu vou até puxar isso Pra um outro jogo Que eu joguei ontem Que eu percebi Que eu deixei passar E eu descobri Ele ontem Eu sabia que ele Tava sendo desenvolvido Mas o lançamento dele Foi completamente Esquecido por mim É um jogo que ele ganhou O prêmio daquele Nuovo Awards Do GF E ele foi desenvolvido Pelo David Kanaga Que é um dos meus Compositores favoritos De videogames Ele compôs músicas Pro Dyad Pro Teus E na verdade O trabalho dele Enquanto músico É bastante complexo Ele não vai lá E cria uma melodia E tá pronto Ele trabalha Com a programação Ele trabalha Com o programador Ele trabalha Com o designer Todos esses jogos Que ele trabalha Igualvem a música A música tá integrada A experiência E que jogo é esse? E ele desenvolveu Eu acho que é o primeiro jogo Que ele teve uma produção Um papel maior Assim no desenvolvimento De resto São só colaboradores Que ajudaram de alguma forma Na programação E tudo mais Eu vou ter que pegar O nome desse jogo Você não lembra o nome? É um nome esquisitíssimo Peraí Ok Eu posso falando mais De Graveyard Como Eu lembro Quando eu mostrei pro meu primo Ele começou a xingar Tipo Não vai se fuder Vai se fuder Isso é uma piada Isso não é um jogo Isso aqui Isso aqui é um absurdo Isso aqui é gratuito Pelo menos Eu acho que era gratuito Ou muito barato É eu acho que é gratuito Pelo menos Porque meu Deus Isso aqui é um crime E eu tinha que abordar Com ele Era meio ofensivo Graveyard Mas ninguém obrigou Vocês a jogarem Ninguém obrigou Vocês a gostarem Mas meu ponto é Que era muito cara Parece uma paródia Aquele negócio Parece muito alguém Fingindo Tipo Fazer um negócio Artístico Aquele negócio É muito ruim Eu acho um pouco De exagero Eu não sei Só não é pior Que Biantolete Ele teve Eu acho que esses jogos Eles tem Importância nos seus momentos E E são jogos Subversivos A proposta dele Não é ser divertida Eles estão subvertendo Tipo diversão Bom tempo Boa qualidade Eu acho que se não fosse Para os jogos como esses Ou os jogos do Aquele cara Que eu já esqueci o nome também Que tinha um estilo de vida Muito barato Que fazia Jason Horror Jason Horror Eu acho que eles abriram Um caminho Para que a gente Veja mais jogos Ah sim Estava todo mundo Desbravando Mas é que o Graveyard Eu lembro de ser Especialmente Não Gente Não Menos O David Kanaga Ele lançou Em fevereiro O Oiko Spiel Book 1 Que é um Spiel Spiel É Na verdade Se você for ver Spiel É do alemão Mas Oiko E a maneira como se escreve Deixa eu ver Aqui É um caractere Que nem Nem sei De onde é Mas deve ser grego Qual é o caractere? Tá O I K O S P I L Aqui Ah tá Eu acho que deve ser grego Eu vou chutar que é Oiko Spiel É Mas eu acho que é assim Que se pronuncia Pode ser Oiko Spiel Mesmo também É o livro 1 É É um jogo Extremamente superversivo Também nesse sentido Ele não é divertido Ele não é claro Ele é extremamente confuso Ele é Algumas pessoas Poderiam ver Ele como Vaporwave Porque ele é muito Visuais 3D Quebrados Intencionalmente quebrado É um jogo Assim Basicamente Indecifrável Mas ele tem uma narrativa por trás Ele tem Um propósito A narrativa dele Inclusive é meio metalinguística Assim É bem esquisito E eu não me lembro muito dos detalhes Porque é um jogo Meio Verborrágico Assim Na maneira como O David Kanaga Conta essa história Ele Sei lá Ele parece que Sofre de esquizofrenia Nesse jogo Ele sai Contando uma narrativa Com tantos detalhes Indo pra tantos lugares Que você não capta nada Tá soando preguiçinha Esse jogo Não, não, não Tenta não ser preconceituoso Vai, vamos lá Vamos esforçar Você É um jogo sobre O desenvolvimento de um jogo Que começa em 1999 E ele precisa ser lançado em 2099 Ele leva 100 anos Pra ser desenvolvido Esse jogo Cara Eu acho que eu tô misturando Também com um episódio De South Park Que eu vi que tinha Ministério dos Jogos Mobile Mas não tem nada a ver com isso Depois eu falo Mas enfim E você trabalha Você é meio que um cachorro Que trabalha nessa empresa São cachorros Desenvolvendo jogos Mas é um cachorro Antropomorfizado Ou é um cachorro normal E existe todo um comentário Sobre a própria indústria De videogames Sobre trabalho Sobre dinheiro Sobre relação Entre empregador E empregado E a gente sabe Que é uma indústria Bastante complicada Com crunch times E pessoas que Às vezes deixam de ver Suas famílias E tem suas vidas Afetadas pela quantidade De tempo que eles Precisam dedicar Ao desenvolvimento de jogos E de certa forma O jogo ele aborda Um pouco isso Só que de forma Bastante Quase esotérica É meio difícil De você simplesmente Entender essa mensagem De uma maneira muito clara Eu acho que o comentário Tá ali Mas ele também Fala de outras coisas Que eu não sei Se eu tenho muita clareza Se eu consigo compreender Muito de A primeira vista Eu acho que é um jogo Que talvez Exija Diálogo Conversar com outras pessoas Todo mundo Um professor passa Por uma sala inteira Todo mundo joga E no final rola Um debate Ok Porque é muito Difícil de compreender Mas ele é basicamente A estrutura dele É uma coisa esquisita Ele tem um fim Eu não consigo chegar no fim Porque eu já travei no meio Mas ele tem Sim Ele tem uma estrutura de atos Como se fosse Uma ópera Eu acho que inclusive É um dos subtítulos do jogo E Às vezes são Sequências No qual você controla A câmera E vê só alguma animação Às vezes você Tem controle De fato Do personagem Em primeira pessoa E você nunca Tá controlando Um único personagem No caso Um cachorro Você controla Diferentes criaturas Você pode controlar Um modelo Que simplesmente Não tem nem animação Sabe Ele só é arrastado Pelo cenário A câmera É cheia de efeitos De POV Sabe Eu acho que é POV 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 Que eu acho que Quando você pode ajustar Para menos ou para mais Esse valor Isso é field of view? Não Não É POV mesmo Eu acho que é Quando você Mexe na angulação Não é a angulação da câmera É quando você tem mais Quando ela Ah A câmera tem uma abertura maior Sabe Pega mais elementos Eu achava que isso era FOV Não Mas field of view Tem mais a ver com aquela Com distanciamento Aquela neblina É o distanciamento Que você tem Da próprio ponto de vista Você está nesse ponto E você só vai enxergar Até aquela montanha A 15 metros De distância de você Porque eu vi justamente hoje O Toro Biscuit Reclamando que Prey Acho que não tinha Nenhum ajuste Em relação a isso E ele está com Enjoos No momento É não Então eu acho que é Não é field of view Eu acho que é POV mesmo Eu tenho quase certeza Porque justamente Esse lance de você ajustar A quantidade de coisas Que você pode enxergar No seu campo de vista Ele estava com enjoos Por conta do tratamento dele E que não poder mudar isso Era meio Ele vai vomitar Sim Tem isso E tem o lance também De você poder mexer No ponto central Na tela Se você adiciona Geralmente Pessoas que tem Pessoas que tem Enjoo com jogos Primeira pessoa Se você tem esse pontinho Ele já ajuda Da mira Que não existe necessariamente Eu já vi Tinha algum jogo Recente Que estava causando Isso nas pessoas Titanfall 2 Eu acho Porque ele A mira O pontinho central Balançava demais Ou era O Firewatch Talvez mesmo Que as pessoas Queriam um ponto Alguma coisa Ah é verdade Eu acho que sim Então e esse jogo Ele brinca com Com essas coisas Que pra gente É Geralmente fica Fica enfiado Lá no No option A gente não mexe Sabe E é meio Bizarro Assim O que ele faz Porque As vezes você está Simplesmente andando Pra um caminho Achando que está indo Na direção certa E você começa A ver que as coisas Estão ficando estranhas E parece que você Está tendo uma viagem De ácido A câmera está Indo pra trás Enquanto você Não está fazendo nada Sabe Tipo a câmera Que eu digo Justamente Essa sensação De que Seu corpo está Indo pra trás E você está caindo Ele tem umas Coisas bizarras De trabalhar com 3D E é super intencional Justamente porque Não tem uma solução Não tem um puzzle Não tem um objetivo As vezes você simplesmente Tem que andar Pelo cenário E esperar com que Alguma coisa aconteça E gravidade muda Perspectiva muda As vezes você está Em primeira pessoa As vezes você está Em terceira As vezes você é Um negocinho minúsculo Com saltos gigantescos E você precisa Tentar entender Como sequer você Controla aquilo Então ele é muito Desagradável Um jogo que está O tempo todo Tirando Tirando você Do conforto Da sua zona de conforto De tudo aquilo que você Aprendeu jogando videogames Ao longo desses Todos esses anos E isso eu acho Interessante Mas ao mesmo tempo Não é divertido Não é pra ser gostoso Não é pra ser Uma experiência Convencional É totalmente Desconfortável jogar aquilo E não em termos De temas Que ele está abordando Os controles Deixam aquela experiência Desconfortante Sabe Mas eu queria Eu preciso Simplesmente Continuar jogando Porque eu cheguei Num ponto Que eu não sabia O que fazer E eu ficava Olhando o meu personagem Oi? Olhou a resposta? Eu poderia simplesmente Pular aquela cena E ir pra uma próxima cena Ele tem meio que um menu Que faz isso Mas eu estava meio Acho que Já estava jogando Por uns 40 minutos Já bastante Desconfortável Com tudo aquilo E eu parei Entendi Mas ele tem coisas bizarras Tipo, tem uma parte Que você entra Num desktop, por exemplo Que já é Completamente loucão E tem um Um arquivo Selenidion MyHotWereGoOn.wav E você clica E é basicamente Uma versão Mega bizarra Recortada Estendida Dessa música E eu fico Tentando entender Qual é o propósito Disso Não é só engraçado? Então, eu estava achando Super engraçado Mas Ele Tem tantos elementos Assim Nesse jogo Que Eu Me pergunto Se existe alguma coisa A ser absorvida daqui Ou é só pela piada Sabe? Ou é É só engraçado E Eu fico em dúvida Eu não sei o que eu penso Daquela experiência Sabe? É só Muito Confuso Tudo Sabe? Eu não sei se é pra ser Cômico, irônico Crítica Se é pra ser só Se é pra não significar nada Enfim Eu Eu precisava Eu acho que dialogar Sobre esse jogo Com outras pessoas Eu não tinha ouvido falar Do esse jogo Nada, nada, nada É, eu acho que ele só chama atenção Por conta do novo award Mesmo Um jogo experimental demais Pra que as pessoas se querem Eu acho que demonstrem Interesse nele E o próprio fato A própria maneira Que você compra o jogo Me pareceu interessante Porque É um jogo sobre trabalho Sobre repetição Sobre Dinheiro Tanto é que Quando você começa o jogo Ele aparece os créditos E E é Engraçado Como O David Kanaga Ele faz questão De dizer Todos os conteúdos Que estão presentes no jogo E a origem desses conteúdos Então aparece os nomes Das pessoas que cederam Os modelos Em 3D Porque o David Kanaga Não fez tudo E E quanto que Ele pagou pra cada pessoa Aparece os valores É Como se fosse uma declaração De imposto de rendas É muito engraçado Assim É E Então acho que Condiz com a proposta do jogo Que é justamente Falar sobre Fazer uma crítica também A própria indústria de games E E essa questão De empregador Empregado Ou relação de trabalhista Enfim E Mas como você compra o jogo Você entra no site Você tem já uma imagem Muito bizarra Você tem uma espécie De moinho De vento Que você percebe Que quando você move o mouse Esse moinho gira E Você declara Qual é A sua renda Anual Ou diária Semanal Você que escolhe E De acordo com O dinheiro que você recebe A sua renda O jogo Tem um preço Diferente E E se você quiser Reduzir esse preço Tem que ficar Fazendo um moinho De vento girar Girar Porque ele vai Meio que Contando Em termos de centavos Eu não sei Deve ter uma 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 métrica Métrica não Uma medida ali Tipo de Sei lá Trinta giradas É um centavo a menos Do valor do jogo E eu Encontrei uma maneira De deixar o jogo Muito barato E eu fiquei girando Aquele moinho Pra ver se eu deixava Ele ainda mais barato E eu falei Nossa Que sistema interessante De compra Eu tô sacana Desse jogo Esse lance Tipo de De valor De preço Trabalho Daí eu consegui Fazer o jogo Custar zero centavos Eu fiquei uma meia hora Girando mouse Eu me empenhei ali Eu tava sendo Tão subversivo Quanto jogo E daí na hora Que eu cliquei Comprar Ele foi pra tela Do Itio No qual o valor mínimo De compra Era 4,95 E eu fiquei Filho De uma puta Sabe Eu gostei Meia hora A toa Enquanto eu ficava Trabalhando Ficava jogando Sei lá Clash Royale Cara Eu me senti um lixo Naquela hora Eu senti que eu joguei Eu joguei Tempo fora Tempo fora Mas A ideia tava lá De alguma forma E ele me fez Me envolver com aquilo Você que tem que roubar Ah O jogo me permitiu Fazer isso Isso porque não era Nenhum jogo em si Era o site de ponto Será? Acho que já é parte do jogo É, a experiência Continua sendo Estando lá E o tema em si Faz parte do jogo Então Eu tenho achado Interessante Mas É bem esquisito É isso? Não sei Talvez Tenha mais alguma coisa Nossa Se você não tá lembrando Eu comentei na semana Passada do Little Nightmares Eu terminei ele Você tá me falando Que é um jogo De duas horas É um jogo muito curto Ele tem duas horas Sendo que eu peguei Quase todas as estátuas Que são colecionáveis Tem estátuas E tem uns bonequinhos Que fogem de você Pelo cenário Esses bonequinhos São meio difíceis Eu não coletei todos E as estátuas São um pouco mais Tranquilas de você achar E eu destruí todas elas E mesmo assim Eu terminei com duas horas É um jogo muito curtinho E eu acho que ele tem Como eu já tinha falado Ele tem um pouco Da vibe de Inside Mas Diferente de Inside Ele não é tão impactante Sabe? Ele tem momentos Muito legais Especialmente as perseguições Com as criaturas gigantes Ele tem cenários Muito fascinantes E algumas coisas Meio Eu não sei se assustadoras Mas Bizarra Sabe? Ele tem umas sequências Muito interessantes Tem tipo uma É que eu não sei se é spoiler É tão pequeno esse jogo E é tudo Sobre atmosfera E Construção de ideias Visuais Que eu acho que Se eu descrevo Talvez eu tire um pouco o impacto Mas tem E impacto Já é o que você está dizendo Que está meio ausente Lá no geral Eu acho que ele existe Porque o problema Não é um jogo durar duas horas Certo? Tipo Inside dura Três no máximo Mas o lance é que Pelo menos Claro A gente gosta muito Do que ele faz Com esse tempo que ele tem O que você está me dizendo É que são duas horas Que Mal utilizadas ainda Por cima É que eu sinto que Ele Ele tem bem menos Sugestões de narrativa Do que Inside Ele Te instiga muito menos Sabe? Inside o tempo todo A cada novo cenário Se vê alguma coisa E você fala Ah Isso quer dizer Isso Ou Ele está O jogo acho que está Me transmitindo Sei lá Alguma coisa E isso É importante Para a história Para esse universo Enquanto que No Little Nightmares Eu sinto que tem Poucos elementos Assim Ele se preocupa mais Em criar algumas situações Interessantes Em termos de mecânica De desafio E de fato Eu acho que ele faz isso bem Na maior parte do tempo Mas É É tudo meio Solto Assim Não existe Uma explicação E Tudo bem Eu acho que Eu não tenho nenhum problema Com jogos subjetivos Mas ele Ele simplesmente Não desenvolve Sabe? Ele Eu acho que ele Ele acredita Que a A imagem A sua realidade Daquele universo Vai ser suficiente Quando na verdade Os elementos ali São tão Cruz Que Que eu não me senti Assim Tentando entender O que estava acontecendo Por que a minha personagem É de daquela maneira Por que Os inimigos Eram todos Gordos Todos os personagens Daquele jogo São gordos O que me fez Até ficar Meio Meio incomodado Em algum momento Eu ficava Tipo Esse jogo é meio Gordofóbico Mas eu acho que ele Simplesmente Brinca Ele me puxa Você lembra que a gente Falou de Viagem de Shihiro? Eu acho que ele tem Muitas influências De Viagem de Shihiro Que foi do bração Do bicho Exato E não só isso Mais pra frente Você vê outros elementos De arquitetura japonesa Ele tem uma personagem Que é Uma mulher Com uma máscara Inclusive existem Máscaras japonesas É um jogo com bastante Característica De Viagem de Shihiro Na sua surrealidade Nas situações Meio bizarras Mas eu não Sei Assim Por mais que eu tenha gostado E tenha Ficado bastante Impressionado Até no final Assim Em geral Ele foi tão Parece que Pelo na metade Mesmo Tinha muito Um potencial Inexplorado Que me deixou Bastante satisfeito O que você me falou Foi que Quando ele tá Começando a ficar bom Ele acaba Como você descreveu Sim Eram momentos Assim que eu Comecei finalmente Meio que Gostar daquele universo Só que Acabou Sabe Então Eu achei que ele Foi meio Faltou substância mesmo Sabe Ele é um jogo Com ideias interessantes Ele é um jogo Muito bonito Com uma atmosfera Muito foda Trabalho sonoro Ele fica bem interessante Eu acho Do meio em diante Especialmente Nessas partes De perseguição Mas Faltou Faltou Sabe quando Você sai Meio Um pouco decepcionado Ou pioras Meio Foi isso Não vou lembrar Desse jogo Uma semana Exato Eu fiquei pensando nisso Será que eu vou lembrar Dele no final do ano Quando estiver falando Dos jogos mais Importantes desse jogo Nesse ano Nos jogos mais marcantes Eu cheguei a conclusão Que não Me parece só pelo que Você tá conversando aqui Que não É uma pena Porque ele Ele tem um certo potencial Mas eu acho que foi isso Legal Quanto a mim Eu queria falar De dois jogos Que eu sinto que São mais ambiciosos Do que suas mecânicas De controles Aguentam O primeiro deles É Flint Hook Eu joguei E foi curioso Eu já liguei isso Pra eu notar Vai ser desafiador Aí eu fui Passei do primeiro ciclo E matei o primeiro chefe Sem morrer nenhuma vez É a primeira fase É tranquila Aí eu segundo Eu morri uma vez E passei E aí eu cheguei no terceiro E eu acho que eu joguei Uma hora e meia Sem fazer nenhum progresso E meio que falei Ah, eu acho que eu já Tive o suficiente Desse jogo E É curioso assim A escalada de dificuldade É muito súbita E ele Coloca dificuldade No caminho Com coisas Muitas vezes arbitrárias E que eu sinto Que são injustas Que eu sinto Que não Não estão A par Nem do seu visual É Pra informar você Do que está acontecendo E nem dos seus controles É Por mais que seja gostoso O lance do cabo É normal você Tipo jogar o cabo E não grudar Por exemplo No gancho Que você está querendo mirar Até porque Demorou um pouquinho Pra minha cabeça Se acostumar com o fato De que a mira É a mesma alavanca Que você anda A alavanca da direita Não é usada pra nada Eu não consegui entender O motivo disso direito Assim Eu acho que é pra ser Talvez meio Old school mesmo Porque no passado A gente não tinha Duas alavancas E Tentar que ele tem um botão Pra você atirar Sem sair do lugar É, você compra essa habilidade Você segura um bumper E comprar? Sim Se ela não vende Não, eu achei que era padrão Eu comprei essa habilidade Só que ela custava zero de dinheiro Mas eu comprei Não, tem um botão mesmo É o bumper O bumper então Você compra isso Cara, eu tenho certeza Que eu comprei esse negócio Engraçado Eu não lembrava Mas assim Tanto que eu comecei a perceber Assim Que facilmente Assim 90% das minhas mortes São pra armadilhas No cenário Não pra inimigos Os inimigos são muito fáceis Naquele jogo Na verdade Assim Você tomar tiro E tal É muito raro Até ainda mais Separando o tempo Ou muitas vezes Nasce o inimigo do seu lado Se você cola nele Para o tempo E atira Você mata antes dele Se quer poder se mexer E tal E a variedade deles Não é tão grande Ao ponto de te pegar desprevenido Tem uma configuração Ou outra Que aí complica mais Assim Tem dois tipos Muito específicos Mas eu comecei a perceber Que era muito normal Entrar numa sala Que tem um monte de armadilha Tipo giratórias Espinhos E meio que tá Eu preciso pular E grudar naquele gancho E aí o gancho Sai no lugar errado E aí que você apanha Ou Que eu acho que é Uma coisa mais ofensiva dele É Não dá para enxergar As armadilhas E não de uma maneira Meio Ahá te peguei Meio Tudo se mistura demais Ao cenário Aquelas serras giratórias Elas nunca parecem Que vão te matar Até elas te baterem Mas principalmente As armadilhas Que você pisa num chão Que é um botão E aí sobem espinhos Ela é tão pouco chamativa Que eu tive vezes Que eu por exemplo Tava lutando contra o inimigo E apanhei três ou quatro vezes Dos espinhos Antes de me tocar Que eu tava sequer apanhando Porque ele não tem um feedback Muito claro De você tá tomando dano Então Então começou a ficar muito cara A impressão que dá É que vocês não sabiam Como fazer essa escalada De dificuldade E botaram elementos Que são só Meio que injustos Dando uma paulada Na cara do jogador E aí Meio que toda a graça E charme Que eu tava vendo Naqueles primeiros momentos Foi meio Ah, eu tô achando Que eu só tô perdendo tempo agora Na verdade Com você, sabe? É, eu me lembro De ter aceitado Que a partir do terceiro mundo O jogo ficava mais difícil E aceitado De que ali As armadilhas Realmente Você precisava Prestar muita atenção No cenário Pra você evitar Mas é demais Eu fico pensando E assim Chegou um ponto Em que eu tava me sentindo Pro player De Flint Hook Sabe? Tinha cenários Em que Tem cenários Em que você basicamente Não pode encostar no chão Você tem que ficar Usando O seu gancho Às vezes fazendo Tipo uns caminhos Até elaborados Desviando de Armadilhas De coisas no cenário Que podem te matar E eu até conseguia Então tipo Eu acho que existe Uma precisão no controle Que inicialmente você Não explora E quando você começa A morrer Muitas vezes Perceber que Sua vida depende Dessa precisão Você começa a ser Bem cuidadoso E ter um caminho Mais perfeito Mas eu não sei Porque por exemplo Teve salas Como essa que você Descreveu Que mano O chão inteiro É tóxico E aí você pula De gancho em gancho Fugindo de umas Sei lá De umas lâminas Que estão girando E essas salas Eu consegui Até porque você consegue Congelar o tempo Melhor um pouco melhor Eu tô falando mais De salas concisas Mesmo Que cara Você tem que pular No meio desses Negocinhos E grudar o ganchinho Ali na frente Que volta e meia É meio Eu não sei Eu não tô sentindo Que eu fiz nada de errado E aí você tem que usar Inércia De congelar o tempo E não te ensina isso Até aquele ponto E tal E eu também comecei a sentir Que eu já comprei Todas as habilidades Que eu quero Tipo não tem nenhuma outra Que me parece interessante Sabe Não que eu tenha Desabilitado pelo menos Eu me concentrei Em melhorar Meu congelar de tempo É isso Entendi Eu acho que no terceiro O terceiro mundo Especialmente É um ponto No qual você precisa jogar Várias e várias E várias vezes Pra você acumular Dinheiro E comprar mais vida Mais espaço Pra poder botar Mais espaço de habilidades É então Mas como eu falei Acaba virando um minho Que um grind Mas eu lembro que Nesse ponto por exemplo As habilidades de redução De dano Pra armadilha Faziam todo sentido É eu tenho essa É então Tem que saber utilizar De acordo com O cenário Eu acho Sabe Então Eu comecei melhor Sabe Tanto é que eu cheguei No chefe Uma vez Por conta Eu acho que até Dessas melhorias Que eu fiz Pensando nos cenários Especificamente E Eu Eu senti que Faz uma diferença De fato Sabe Você tem que Se preparar melhor Pra aquilo Mas Eu acho que ele Começa a negar De mais habilidade Sabe Por conta Especialmente Que você pode Dar muita sorte Você pode dar Muita sorte De Ah não apareceu Nenhuma sala Com umas armadilhas Insanas E quando de repente Ah só tem armadilha Insana nessa configuração Isso é um problema É um problema de Roguelite É que sei lá Eu fui comparando Com as armadilhas De Rogue Legacy Eu nunca senti Isso nele Quando era uma sala De armadilhas Insanas É um bônus É do tipo Ah você vai pegar Esse baú Você vai pegar Essa runa Sei lá Mas ele tem Um pouco disso Também Tanto é que Às vezes eu via Que era uma sala Chega de armadilhas Eu tinha certeza Que ia ter só um baú Na frente Falar Não vou nesse lugar Essas salas são claras Porque você consegue ver No mapinha Que elas não tem nem saída E tal Mas é que muitas vezes Elas são só caminho De um canto pro outro E tal E eu não sei Assim eu joguei um pouco E foi meio Ah eu não sei Eu meio que desencanei dele Demais assim Eu tava gostando Ele não é absurdamente incrível Ele é legal e tal Mas eu fui desencanando Meio Eu acho que falta Equilíbrio mesmo Acho que falta Falta tipo Alguns ajustes ali E as próprias mecânicas Tenham mais importância Parece E mesmo se fosse lá O último mundo do jogo Sabe Ainda assim É uma dificuldade Que não é tão divertida É uma dificuldade irritante Frustrante Eu não tô enxergando Esse negócio no chão E além disso Isso é uma outra coisa Que acontece É que você Tem salas Que você entra E já apanha Se você não se mexe Tipo isso é muito comum Tipo inimigo Que tá na tua cara Já atirando Então você fica Você começa a ficar ligado A tá eu preciso entrar E talvez já me mexer Até porque é muito comum Você sair em um lugar E você não perceber onde E já tá rolando alguma ação E você apanhar Você tem que se mexer Até pra você ver o movimento E falar Ah eu tô aqui Então você começa a acostumar Eu preciso mexer Senão eu vou apanhar direto Só que aí começa a ter um monte de salas Que se você anda um passinho Você já apanha na armadilha Então você fica O que esse jogo quer de mim exatamente Ou você quer que eu respire Ou você quer que eu não respire Se você ficar alternando Entre um e o outro Eu entendo que alguns Podem ver como desafio Pra mim só tá sendo Cara E de novo O visual Por mais É lindo aquele jogo Mas ele não destaca direito As coisas que ele precisa destacar Tipo é muito normal Você não Entender o que cada elemento é O contraste é pouco Ele meio que tenta Se apegar a algumas paletas De cores específicas Agora tons de laranja Agora tons de azul Mas acaba Tudo ficando meio parecido Não tem um contraste muito grande Tudo parece fundo Valtimeira Por isso que parece que a serra Não vai te bater Porque ela parece parte do fundo Aí você apanha dela Então isso foi decepcionante Eu acho que eu já julguei O que eu vou julgar dele Provavelmente Sem falar Aqui tem umas variações De cenário Porque é um roguelite Com Cada fase Modificadores Que você vai Você tem modificadores diferentes Tem alguns que são só Horrorosos Tem um que é Um fog Umas nobrezinhas Uma neblina Por cima Que é horrível É só um negócio Que é muito irritante De jogar Porque você tá vendo O cenário Mas tem uns elementos Por cima Só te atrapalhando É como se Sei lá Se você estivesse jogando Um videogame E alguém ficasse Passando na sua frente Você não quer Jogar dessa maneira É só desagradável Não fica mais Normalmente Não é uma dificuldade legal Sabe Que você sente desafiado É só uma dificuldade Injusta E desnecessária É Eu só pego os que tem Mais inimigos Porque eu acho De boa ter inimigos E tal E aí Eu vou nesse daqui É até bom Porque você ganha mais modinha E a outra Outro que eu Falta matar o último chefe Eu tô na última fase Mas também que eu senti Que é mais ambicioso Do que ele pode ser É o DLC de Shovel Knight O Spectre of Shadows Que a gente jogou Um pouquinho ao vivo E aí foi curioso A gente jogou Que é uma hora Acho que ao vivo Mais ou menos E eu tava apanhando Dos controles Mas sempre com aquilo Não, mas eu acabei De começar Eu tô me acostumando Eu tô na última fase E eu sinto que O grande desafio do jogo São os controles No sentido de Eu nunca tornei eles Uma parte de mim Eu nunca fiquei natural Com eles Eu tava sempre Brigando com eles E morrendo Por conta de erros Que eu sentia que Eram fora do meu controle E ele também tem um gancho Não tem? Não, mas o que acontece É que a mecânica Do Spectre Knight Funciona em que Se tem inimigos Ou objetos voando Se você pula E ataca eles De baixo pra cima Você voa na diagonal Em direção a ele E se você tá Em cima deles E ataca Você voa na diagonal Pra baixo Em direção a eles Que engraçado Você já percebeu Que essa é basicamente A mecânica de Aritana E a pena Da Arpia Que é o jogo brasileiro É meio que isso Você tem ataques Que de acordo Com a direção Que você ataca O inimigo Você é lançado Pra um lugar E o jogo vira Meio que um puzzle Com isso É, então E aí você tem Pedaços que justamente Você tem que pensar O que você faz com isso E aí a outra coisa Que acontece É que você gruda Na parede momentaneamente E pode saltar Em direção ao outro lado E às vezes tem que fazer Esse negócio voador De novo e tal E o que acontece Assim Na aventura em si Fica explícito Mas não Não Tão evidente Assim É, você O que acontece De você morrer Volta e meia Porque, ah Eu grudei da maneira Que eu não esperava Que ia grudar Ou Eu tava levemente Acima do negócio Quando eu achei Que eu tava levemente Abaixo Porque eu taquei De baixo pra cima E isso me levou Pro buraco E eu morri É, isso fica muito Explícito Num desafio extra Que a gente até fez Um pouquinho Quando jogou ao vivo Que é escalar Uma torre muito longa Eu terminei Mas assim Eu acho que eu acordei Vizinhos do quanto Eu xinguei Pra terminar aquele negócio Porque nele Fica muito evidente Do quão pobres Contro eles são Assim Do quanto Ele pede Por uma minúcia Que não tá ali E eu saí com a mão Doendo Doendo mesmo Assim Porque além de tudo Quando você tá grudado Por exemplo Na parede da esquerda Você tem que pular Pra direita E aí trocar Ficar segurando pra direita Pra grudar naquela parede Podia ter uma coisinha Um pouquinho mais automática Naquilo que não tem Além disso Mas ao mesmo tempo também É um desafio Extremamente difícil A ideia é ser É Aquela coisa Pras pessoas desencanarem E falar Não vou mais fazer isso E a recompensa É um lixo Absoluto Absoluto Uma das piores recompensas Que eu já vi Não tem nem isso Que é um troféu Porque o único troféu Do jogo é pra terminar ele Pois é É porque é um DLC também É Mas tem O do Do Plague Night Tinha mais do que isso Eu acho Bom Mas é Mas eu fiz assim E tipo Saí com a mão doendo Sabe Tava só irritante Eu fui Sabe quando é só o seu ódio Que te propele Em frente Filha da puta Eu vou terminar esse negócio Mas é A força de vontade É É determinação A minha força de vontade Tava sendo não quebrar Aquele controle contra a parede Na real Você tá me descrevendo Tipo jogos extremamente difíceis Dos anos 90 também Sabe Tipo Eu não tenho isso com jogos Normalmente Tipo Dessa raiva Nesse nível Mas é Mas aí você percebe Isso na aventura também Volta e meia De cara Eu só tentei fazer um salto simples E aí ele Grudou quando você achava Que ele não ia grudar Ou ele não grudou Quando você achava Que ele ia grudar Ou você achava Que a subidinha Pela parede dele Na parede ia ser o suficiente Pra você chegar Na beira Mas aí por um Milímetro Não era E você caiu E tanto que A primeira coisa que eu fiz Assim com o tipo de dinheiro Foi comprar uma armadura Que faz com que você Não morra Quando você cai em buraco Você volta Pra onde você tava E comprar E usar uma habilidade extra Que é Que você pode flutuar Momentaneamente E aí a partir disso Tem salas inteiras Que você pula Liga o flutuar E você atravessa o desafio Sem ter que olhar pra trás Sabe Só que eu não sentia Tipo Ahá Como eu tô sendo esperto Eu só sentia Ufa Ainda bem que eu não tenho Que fazer esse desafio Sabe Porque ele não tava Me agradando nem um pouco Então eu saí um pouco Dessefinal Também achei que a história Não foi nada demais Apesar dele Dar um certo background Pros eventos do Shovel Knight Em si Eu acho que ele não tem o charme Nem que a campanha do Shovel Knight Nem que a campanha do Plague Knight Tem e tal Não terminei como eu falei Tanto que foi curioso Assim Eu cheguei no último chefe E eu tava com sono E isso foi no dia Que a gente fez a transmissão Então faz uma semana Nessa altura Um pouco mais até E eu não voltei Sabe Não sei Não sei se eu quero voltar É O jogo não te pegou Da maneira como os anteriores Pegaram E aí eu sinto justamente isso Assim Os controles precisavam de mais Ou os desafios precisavam de menos Um não tá compatível com o outro E a última coisa Eu joguei cerca de uma hora Uma hora e meia Foi o Thimbleweed Park O jogo Point and Click Desenvolvido pelo Ron Gilbert Que é o cara que É uma das grandes mentes Por trás do Manic Mansion Por trás do primeiro E do segundo Monkey Island Ele fez o segundo Monkey Island? Fez Ou ele fez o segundo? The Cave Como é que é o nome? Daquele jogo chato pra caralho The Baconator Não é o Baconator Não é Esse é o subtítulo do jogo É o O segundo era o Thong of Virtue Não era? Sim Era o Death Spank Death Spank Ah que jogo ruim do cacete E ele também Eu acho que era um dos fundadores Da Cave Cave Ah não lembro Não sei o que é isso Não da Humongos 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 fez sei lá Tipo Put Put Goes to the Moon Mas também depois Essa empresa parece que Comprou essa Cave Não sei o que Que fez o Total Annihilation Então ele tem alguma relação Também com esses jogos Mais estratégicos Bom o Thimbleweed É ele retornando As raízes dele Um point and click Com verbos ali embaixo Abrir, fechar Conversar Dar Pegar Bem assim Na pegada Scum Que ele tinha no primeiro Monkey Island e tal E O que eu gosto dele É que ele foi jogo Financiado por Kickstarter Eu ajudei a financiar o Kickstarter E ele é o que eu queria Que Broken Age Tivesse sido Porque eu acho que Eu já falei anteriormente Que a minha grande decepção Além de eu achar Broken Age Por simplesmente fraco É que toda a ideia Do Kickstarter foi Vamos reviver Esse gênero Dessa maneira Que você gosta Que ele não tem mais Espaço hoje em dia E aí eles fizeram um jogo Totalmente voltado pra iPad Com desafios extremamente simples Etc, etc E era meio Peraí Toda a ideia do Kickstarter Não era justamente pra gente Fazer algo que não era Comercialmente viável Por que a gente foi E fez algo comercialmente Viável O Thimbleweed não Vai justamente Não, cara É pra esse nicho É pra quem curtia Esses RPGs É pra quem curte Ficar travado E ficar travado Não tem nem sistema de dica Nem do jogo É pra ser como os antigos É pra ser o old school E eu tô gostando Eu tô gostando bastante Porque eu gosto disso Sabe? Porque eu sei que Esse Tipo Isso fala especificamente Com o desejo Que eu tenho em jogos Por conta muito Do quanto esses jogos Me impactaram No meu crescimento Na minha formação Como pessoa que gostava De videogames E o que eu tô achando Interessante É que assim Você começa Controlando dois agentes Do FBI Indo Encontrando um corpo morto Que tá num riozinho Do lado de fora Da cidade de Thimbleweed E na verdade Assim No iniciozinho Você controla o cara Que morre Mas o jogo De verdade Começa com você Investigando esse cadáver E o que ele Ele faz um setup Interessante Porque cada um deles Tem um caderninho De anotações E é onde vai Aparecendo meio Que seus objetivos Principais O legal é que Você pode alternar Entre os dois personagens Apesar de que Eu não encontrei Nenhuma diferença Entre eles Como você tem No Maniac Mansion Por exemplo E aí Se você ler O caderno Da gente Tem um item Que diz Droga Apareceu outro agente Aqui pra investigar Eu achava que Eu seria a única Eu preciso dar um jeito De me livrar dele E se você olha O caderninho dele Diz Droga Alguém mandou Uma outra agente Eu achei que Eu estaria sozinho Eu preciso dar um jeito De lidar com isso Isso são objetivos Pros dois É, então já fica Um mistério meio Peraí Tem alguma coisa Que eu como jogador Não sei Que cada um desses dois Sabe Que talvez tenha a ver Com o mistério Desse corpo morto E um não quer Contar pro outro Sabe Isso já deixa Um clima de mistério Legal no ar E junto disso Eu não sei ainda direito Como que o controle Esses outros personagens Vai acontecer Mas você começa A andar pela cidade Perguntando sobre suspeitos O que que pessoas acham E aí quando você conversa Com duas pessoas específicas Você ouve histórias De outras duas figuras Da cidade Um de um palhaço Que era um palhaço Que cujo número dele Era ficar xingando Muito as pessoas E um de uma garota Que era neta Não Sobrinha Do cara Que criou A grande usina Que O Chuck Que criou A grande usina Que meio que fez Timbalweed Park Florescer Que é uma usina Que faz tudo Ser movido A tubos Como tipo De aspirador De pó Assim Então O hidrante da cidade Tem um tubo O rádio da cidade Tem um tubo O O Negocinho de vender Jornal Tem um tubo Essa tecnologia Dominou a cidade Completamente Mas ele também tem Algum Arquétipo Assim Um visual Específico Ou mesmo Um estereótipo Tipo de Sei lá Um caipira Ele Ah não Os personagens Não então Ele é um cara Vestido de palhaço Porque toda a história dele Eu só controlo E ele Porque assim Você conversa com o personagem Ele vai falar Deixa eu contar essa história E faz um E aí você volta Pro passado Controlando esse palhaço E é meio que entender A premissa dele Eu acho que eu vou Encontrá-lo no presente Pra poder passar Controla-lo Mas o que acontece É que ele é amaldiçoado Por uma cigana E ele nunca mais consegue Retirar a maquiagem De palhaço dele É que eu achei que era tipo Existiam esses diversos personagens Bem caricatos Meio como do The Cave É Porque Então a sobrinha Do dono da fábrica É uma garota Que Quer muito desenvolver jogos E ela é muito fã Da empresa Milkas Flam Milkas Flam? É Flam É tipo pra ser Lucasfilm Ah ok Ela gosta muito Da Milkas Flam E aí tipo Todo o arco Toda a abertura dela É você tendo que mandar Seu currículo Via computador Pra Milkas Flam Pra poder tentar Trabalhar como game dev Pra eles e tal Então tipo É apresentado dessa maneira E aí quando você termina A historinha dele Você faz um Blam Blam Volta pro presente Pros dois Eu não encontrei ainda Esses dois No presente Eu presumo que eu vá Controla-los Ou pode ser que você Só ouve das histórias Deles dessa maneira E tal Não sei Mas tá interessante Assim logo no começo Acontece um lance Que separa os dois agentes Então você tem que começar A agir de maneira Diferente Tipo ah esse aqui Passa esse item pra esse Pra esse aqui Poder fazer isso E coisa assim Agora A parte que eu não Tô achando incrível Na verdade eu tô achando O oposto de incrível É que um Ele é apaixonado Demais pelo seu próprio Passado No sentido de Toda referência Possível A Maniac Mansion A LucasArts Que pode existir Está ali Do tipo For a good time Call Edna Tem ali Na parede E se você liga Tem exatamente a Edna Fazendo a mesma fala Que ela tinha No Maniac Mansion Tem o Dr. Ed E a Edna No circo Quando o palhaço Tá se apresentando Tem tentáculos Em alguns lugares Sabe Tipo Cara Deixa o passado Um pouco pra trás Chega uma hora Que começa a ficar Um pouquinho triste Até É que talvez Tenha sido um jogo Que foi muito Calcado nisso Tipo acho que o Kickstarter Deixava isso meio claro Que a gente É uma diferença Fazendo um jogo Os moldes Do Maniac Mansion Sabe É quase que Assumido Essa inspiração É não É assumido Mas é que parece Que seja a inspiração Não precisa ficar Botando ali Referência Eu tenho certeza Que eu vou botar Um hamster Num microondas Em algum momento Sabe E colocar no YouTube Depois Não Na época Não tinha YouTube Pelo menos E a outra coisa Que eu não tô gostando É do humor deles É Eu acho as piadas Fraquinhas no geral E ele tem uma insistência Na quebra da quarta parede Que não é que ele tá quebrando Ele tá espancando Ele tá passando Um trator por cima Transformando a quarta parede Em pó E o que ele faz Cara É nível dos personagens Estarem conversando Com o jogador toda hora É nível deles Fazendo referências A outros jogos Da LucasArts Ou do Ron Gilbert É nível deles Estarem fazendo É piadas Do tipo Entendendo que eles estão Num adventure game Tipo tem conversas De conversas sobre Ah Será que eu posso ir naquele lugar E se eu morrer Aí o outro responde e vira Não Esse não é um adventure Como aqueles que a gente tinha Até o final dos anos 80 Esse aqui tá mais na vibe Da LucasArts Em que você pode fazer O que você quiser Que você nunca vai ficar travado Nem nunca morrer Aí o outro Ah Isso é bom game design Não é? E outro É A gente percebeu Mais ou menos A partir de Monkey Island Que não fazia sentido O jogador morrer Que isso não adicionava A diversão Nossa que comentário Eu juro Cara não é engraçado Sabe É só muito longo Tipo tá bom Eu já entendi É Mas parece que tem Todo um comentário É Numa camada Acima do jogo Porém dentro do jogo É Só que também Tipo pra quem Esse comentário Quem que você tá Fazendo esse fora Tipo Pro Pro Roberto Williams Pro 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 All Tá ligado Tipo Quem que vai ouvir Isso Todo mundo tá aposentado Sei lá Essa altura Sabe Pra quem que é Esse comentário É muito estranho Assim Muito estranho Eu acho que tinha Maneiras de fazer Essa piada Que seriam muito Mais inteligentes E tal Sabe Que seja fingindo Que você morreu Por um segundo E voltando Assim Ah não Isso não pode acontecer Nesse jogo Tudo bem que isso Já foi feito Em jogos da LucasArts Também Inclusive eu vi um gif Nesses dias Que alguém Algum dos perfis De jogos De MS-DOS Que eu sigo Mas sei lá Uns perfis Meio nostálgicos Eles tweetaram Que era um gif De alguma morte Acho que em King's Quest 4 Ou 5 Que a personagem Morre de uma maneira Meio estúpida Eu não lembro E daí aparece Um desenho Da própria Roberto Williams Fazendo um comentário Tipo Não é assim Que você tem que jogar Eu achei ótimo Também Uma quebra de quarta parede Mas de uma maneira Engraçada Que eu não esperava Ponting Clicks Tinha uma quebra de quarta parede Isso era bem comum Mas eu acho que Como qualquer forma De humor É como Não a form Sabe O primeiro Monkey Island Era engraçado Quando você ia no bar E tinha um pirata Vendendo Loom Pra você O Miles Macaos 3 Você encontrava O Grim Fandango Morto num bar Como se ele fosse Um pirata Do LeChuck Tipo Tem maneiras De fazer isso De maneira mais divertida E tal Só que É o tempo Todo Tá ligado Meio cara É banaliza É demais Demais Mas eu tô gostando Mecanicamente Eu gosto do Pointing Clicks Eu gosto de ficar travado Eu gosto de ficar Tendo Sei lá Cinco colunas De itens diferentes Eu gosto de testar Os diferentes verbos Com as diferentes coisas Eu acho que a atuação Tá divertida Tem um bom número De personagens Pra conversar Eu acho a arte legal Então nesse sentido Eu tô gostando Sabe Só eu tenho Essas reclamações Eu quero ver Se vai sustentar Ou se eventualmente Eu vou ficar Meu Não Chega Chega Eu não quero mais Ouvir isso daqui De jeito nenhum Mas é isso Que eu andei jogando Vamos então Dar uma olhadinha Nas notícias Vamos Bom Aconteceu até que Um bocado de coisas Nessa última semana Algumas atualizações Sobre E3 A PC Gaming Show Vai retornar Esse ano É o terceiro ano Que a gente vai ter PC Gaming Show Só que vai mudar O horário dela Ela vai acontecer Na segunda-feira Às 10 da manhã De Pacific Time Que é o horário Que anteriormente Pertencia a Microsoft Que agora vai ter Sua coletiva No domingo Ela também tá mudando De patrocinador Antes era Acho que a AMD E agora é a Intel Tipo, a concorrente Chegou ali Mas a AMD O concorrente É NVIDIA Não, não era a AMD Qual é a concorrente Da Intel? Celeron? Sei lá Não, Celeron Celeron é um processador Antigo da Intel Não, acho que tem Processador da AMD Também Não tem Ele não só A pessoa de hardware De PC De Master Race A Sony confirmou Também a coletiva dela Como sempre Segunda-feira-noite Aqui pra gente A última do dia E também a Nintendo Confirmou mais uma vez Que ela não vai ter Uma coletiva Como ela faz Desde 2013 Eu acho 2014 Sei lá Normal a essa altura Nada de novo Sob o sol Ela só não falou ainda Quais são os planos dela Mas provavelmente Ela vai ter transmissões Diárias E também deve ter Um direct Pra falar das novidades Gerais E tal Porque tem dado Sempre muito certo Pra Nintendo Que mais? Ainda sobre E3 Eu organizei bem A ordem das notícias A gente tem alguns Novos detalhes também Sobre o que o evento Vai ter de novo Considerando que agora Ele tem uma abertura Pro público Lembra que eles tinham Falado anteriormente Que ele teria painéis E palestras E tal Então o nome Vamos dizer Desse conjunto De painéis E palestras Vai ser E3 Colicium Vai ser tudo apresentado Pelo Geoff Keeling E vai acontecer nos dias 13 e 14 de junho Podia ser Tipo E3 Geoff Keeling Show Entre as empresas Que estarão Nesses painéis Tem Activision Bethesda Gearbox Sony Interactive Entertainment Square Enix Ubisoft WB Games E Xbox Então provavelmente Todas vão estar ali Demonstrando seus novos jogos Só que eu achei curioso Foi uma postagem Agora não sei se ele fez No Tumblr No blog dele Que o Geoff Keeling fez Que ele diz que Além desses Também vai ter painéis Com Abro aspas Celebrados talentos Do cinema TV e música Que falarão Sobre a significância Cultural de jogos E como esse meio Influencia seus trabalhos Eu Nenhuma Nenhuma palestra Sobre Mountain Dew Não então Eu acho engraçado assim É Tem poucas coisas Que evidenciam Mais A falta de confiança E importância Volta e meia Mainstream Dessa indústria Do que o fato De que na maior Feira de games Pra justificar Esses painéis A gente tem que chamar Pessoas de outras Indústrias Pra elas falarem Pra gente Por que a gente É importante Sabe Eu sei lá Me parece muito claro O motivo disso O motivo disso É pra ter um músico Ou cineasta Ou ator famoso Pra ter um nome Reconhecível pelo mainstream E conseguir mais patrocinador Sabe Tipo Vai ter sei lá o que Snoop Dog de novo lá Falando como ele gosta De fumar um baseado Jogar videogames Jogar de costas Jogar um chute Indo pra frente Pra trás No tipo Eu acho muito engraçado Se celebrar dos talentos Ah vai se fuder Sei lá Talvez tenha alguém Que se interessa por isso Pra mim é sempre Cara Eu quero ouvir Deves falando Sabe Eu quero ouvir Aqui a E3 também É o lugar que menos Deves podem falar O que eles querem É pra gente descer Na verdade Porque a E3 Sempre foi sobre Mensagem controlada Pirotecnia Mainstream Artística Comparação de tamanho de pica É uma coisa muito É muito dinheiro rolando E eles Acho que precisam chamar atenção Justamente com celebridades Sim Elas ajudam Que é o que a gente vê No Game Awards E nas encarnações interiores Tipo Do Spike VJ Que é Ah a gente bota Samuel Jackson apresentando Põe esse ator Que claramente Nunca jogou videogame na vida Pra apresentar esse prêmio Que é do tipo Porque assim A gente consegue mais olhos A gente consegue mais patrocinadores Foi o Pelé por exemplo Isso foi na coletiva da Ubi Da Ubisoft Porque tinha o Pelé Naquele joguinho lá De Academy Alguma coisa Do Wii Não era? Saiu só pra Wii Acho que saiu pra outros consoles também Mas tinha o Wesley Tinha o Rabbid Eu sempre adoro esses momentos Porque você sabe Que alguma coisa vai dar errado Aliás O Pelé apareceu duas vezes Foi né Uma vez foi com o Joe McHale As duas vezes na Ubi Uma vez com o Joe McHale Ou outra Acho que a outra foi na Activision Não foi? É Eu acho que a outra vez Foi na Activision Eu lembro que Rolou ali um desentendimento De língua mesmo Porque ele não falava inglês Ele falava o desenho Não falava? Em vez de falar o jogo Eu acho que era Ele tinha a mesma coisa Que ele falava o desenho Mas É É mas Eu gosto também Pra Pra ver como as pessoas São meio despreparadas Nesses eventos E eu acho que a primeira vez Que o Pelé apareceu na Ubi Foi o ano também Que o James Cameron Tava lá pra falar Do jogo de Avatar E ele ficou tipo Meia hora Falando do jogo do Avatar Só reiterando Como o jogo Não ia ser uma bosta E aí o jogo Foi uma bosta É O que mais Que a gente tem aqui? A Valve mudou um pouco O sistema De presentear jogos No Steam Eu tinha me Antes de eu montar A pauta de hoje Isso aqui tinha me passado Completamente partido Nem tinha ouvido O motivo é Evitar um pouco O escambo Que há de revendedores De chaves De jogos A gente teve até Certo burburinho Recente por conta Daquele G2 GA2 GA2 Acho que é GA2 Gaming Um lance assim Que eles são Um revendedor Que tem muita Coisa negativa Em torno deles Tem muito desenvolvedor Que perde muito dinheiro Relacionado a eles Eles compram Keys baratas E revendem É, o que muita gente faz É comprar Por exemplo No Brasil Os jogos são mais baratos E revender aqui Em outro lugar Mas como que eles conseguem Porque aqui Normalmente é associada Ao Brasil A América Latina É, então Mas volta e meia Tem algumas coisas Que não tem barreiras Ou eles pegam Tipo de desenvolvedores Tem as maneiras Que eles conseguem E aí eles revendem Com o desenvolvedor Ganhando meio que 30% do dinheiro Só ou até menos Então tipo Desenvolvedores Estão perdendo dinheiro Nesse processo E tem desenvolvedores Que aceitaram O programa deles Mas só porque Era mais fácil Do que tentar sair Sabe de tão E eles também Estavam recentemente Envolvidos no escândalo Porque eles vendem Uma proteção Que você tem que pagar Mais pra você Ter direito de reclamar Caso a sua chave Comprada não funcione Eu só não entendo Como o Pete Rain Rain Randy Pitchford Randy Pitchford Achou interessante Fazer qualquer trabalho Mas ele saiu logo depois Quando as pessoas Apontaram pra eles Mas como é que ele Não tinha Ele não tinha Informação de que eles Eram suspeitos É muito Mas foi o Total Biscuit E alguma outra pessoa Que fez uns vídeos Mostrando justamente Desse sistema de Proteção Que esse sistema De proteção Além de tudo Eu esqueci um termo Mas existe um termo Pra serviços Que você paga Que a ideia É que eles cobrem Pouco de você E que seja muito chato Você se desvincular deles Ao ponto que Quando você tenta Você só desencana Porque dá tanto trabalho Você falar Ah meu Eu tô pagando Três reais por mês Dane-se E é assim que eles Conseguem muito dinheiro Porque parece que você Você põe seu cartão Começa a ser cobrado Automaticamente Todo mês Por esse Por esse Escudo aí Por essa defesa E você conseguir se livrar disso São passos e passos E tem um tempo Que você tem que esperar E tal Caralho É E aí Então o tipo Ela tá tomando Essas medidas Pra diminuir Esse escambio As diferenças principais É que agora Se a pessoa Que deveria receber O jogo Já o tiver A pessoa que deu O presente Vai ser reembolsada Com dinheiro Dentro do Steam Em vez de receber O jogo Nos itens Do Steam Lembra? E o jogo Vai pra onde? Porque se a pessoa O jogo desaparece Só Ah é? É não Por exemplo Vamos por Eu comprei Borderlands Pra te dar E aí eu Ponho lá pra dar pra você Só que você já tem Borderlands O jogo volta pra mim Como dinheiro Esse de sol Me vira dinheiro Esse de sol Me vira dinheiro Exatamente Porque antes ele ficava Nos itenzinhos Porque dá pra você ter jogo Nos itens do Steam Mas isso é bom Porque Isso é bom Você vai Você pode Todos aqueles jogos Que você ganhou Recebeu Tem duplicado Você pode encontrar Uma maneira de você ganhar dinheiro Ah não, eu acho que isso não rola Eu acho que tem que ser Na hora de você presentear Direto a pessoa Eu acho que se ele já Tava seus itens Não dá Não, mas tipo Esses jogos estão duplicados Você tem um monte de jogo Que você quer distribuir Você vai começar a caçar As pessoas que já tem Esses jogos Eu acho que não vai dar certo Pra você receber de volta Dinheiro Não acho que é assim que funciona Nossa Eu encontrei um novo esquema Não acho que é assim Esquema é legal do Steam Agora, qual é a principal barreira? Quando há uma diferença Muito grande Entre o preço do jogo Em diferentes regiões Você simplesmente Não vai ter a possibilidade De enviar aquele jogo Com presente Tipo, vai ser negado Então, por exemplo A gente aqui no Brasil Que é mais barato Talvez alguém lá nos Estados Unidos Não possa mais enviar Um presente pra gente A Valve não disse Qual é a diferença De valor Pra essa opção Não estar disponível Ela provavelmente deve estar Estudando pra ver direitinho Mas vai ser uma barreira E muitas pessoas comemoraram Porque isso é bom Justamente pra Algumas revendedoras De keys Pararem com Práticas ruins Pro mercado Porém outras pessoas Ficaram meio tristes Porque, por exemplo Parece que na Austrália É tudo muito mais caro E isso vai impedir Pessoas na Austrália De receberem presentes De gente de fora E coisas do tipo Então Causa problemas Pra algumas pessoas Inevitavelmente Eu acho que essa mudança Já tá implementada Ou vai ser implementada Em breve Eu não uso muito O sistema de presentes Do Steam Pra ser sincero Eu já usei bastante Eu acho legal É um recurso bacana Que tenha É, não, não Eu gosto que tenha Só num E ele também Esse recurso também Sempre esteve envolvido Em um pouco de controvérsia Porque muito dele Era usado Pra Pras apostas Com os jogos Tipo Dota 2 Counter Strike E etc O que mais que a gente tem aqui O jogo Pray for the Gods Teve que mudar o seu nome Nossa, que coisa índica É É a ZeniMax Sendo escrota Como ela já foi no passado Pray no caso A gente tá falando de Pray com E Que é de presa Não de rezar E ela teve que mudar Porque a ZeniMax Entrou com um pedido De derrubada De trademark Porque a ZeniMax Nessa semana Aliás, no dia Que esse podcast Tá indo ao ar Tá lançando o novo Pray E aí o estúdio Eles fizeram uma declaração Sobre o que tava acontecendo E eles falaram muito claramente Mano, a gente é um estúdio De três pessoas A gente não vai bater De frente com a ZeniMax Porque Precisa de um dinheiro Que a gente não tem E a gente vai só se ferrar E eles mudaram o nome do jogo Pra Eu acho que ainda se pronuncia Pray Que é P-R-A-E-Y Misturando tanto Pray de presa Quanto Pray de reza Mas eu só acho estranho Porque me parece Que ser Inclusive Legal Ela fazer esse tipo De ameaça Porque Não é a mesma palavra Porque um é Pray com E E o outro é Pray com A Não é? Não, não Pray da Bethesda É com E E o jogo Originalmente era com E também Originalmente era com E? É, agora foi adicionado Um A também Mas no logotipo É uma pessoa rezando Inclusive É, eu acho que era Um trocadilho Que nem nos álbuns Do Nick Cave Que você tem Tender Pray Que não é uma reza Tenra É uma presa tenra Ah, entendi É, mas de qualquer forma É super abusivo E autoritário Então tipo, quem vai confundir Pray for the Gods De um estúdio pequeno Que teve que ter o jogo Financiado via Kickstarter De uma Zenimax Que tá botando Sei lá Milhares de dólares Em marketing Pra um jogo super esperado Sabe? Sim Parece É muito sujeira É como se você digitasse Pray E encontrasse Pray for the Gods Em vez de Pray Você vai colocar Pray primeiro Vai encontrar obviamente Coisas aleatórias Porque é uma palavra comum Não é um nome De uma marca registrada Só o Pray em si E eles mesmos Já tem outro jogo Chamado Pray, tá ligado? Vocês não quiserem Confusão Por que eles não chamaram De Pray 3 Pray 2 E se você Eu acho que As chances de você Encontrar esse jogo Ou o jogo anterior Mas enfim O jogo A propriedade intelectual Da Bethesda É muito maior Do que você encontrar O Pray for the Gods Que é uma coisa Muito mais específica Muito, muito A não ser que você esteja Procurando um jogo Independente Pray for the Gods Você não vai Não vai ter confusão E agora só dificulta Porque agora você tem que escrever P-R-A-E-Y For the Gods E tá parecendo legal Me inspirado em Shadow of the Colossus Mas é, eu acho muito escroto É uma desproporção Não é, sei lá A Sony fazendo um jogo Chamado Pray Pray alguma coisa Sabe? Mano, é um estúdiozinho De três pessoas Tá ligado? É alguém do tamanho Do Overloader Fazendo um jogo E o jogo não tem Absolutamente nada a ver Com a Pray É um outro cenário Outro visual É tudo diferente É outra inspiração Que é Shadow of the Colossus Enfim E a gente já teve isso No passado com o Scrolls Não era? Que era a Nossa, é verdade A Mojang Que tem o jogo Scrolls E eles foram encher o saco Por conta de Elder Scrolls Sim E eu acho que não foi o único caso Tinha algum outro caso também Que isso É, Bethesda é meio detestável Nesse sentido, né? É, Bethesda é meio detestável Não dá pra você Bethesda é meio detestável Em diversos É Próxima notícia Legend of Zelda Breath of the Wild Foi atualizado E agora permite que você troque A língua das vozes do jogo Sem ter que mudar a língua do texto Porque originalmente Eu não sei se no Wii U Também funcionava Mas no Switch Se você mudava a língua do console Pra japonês Você mudava tudo no jogo Pra japonês E isso é muito bom Porque a dublagem em inglês No Zelda É horrorosa É um lixo É muito, muito ruim E em japonês é legal Então você pode deixar as vozes Em japonês agora Será que é legal Só porque a gente não entende? Pode ser Mas de qualquer jeito É melhor do que a de inglês Que é só muito ruim Especialmente as vozes da Zelda E da Zora São, tipo, é nojento E tem outras línguas Além de inglês e japonês? Sim, tem sete línguas Tem acho que italiano Francês Acho que alemão É, tanto que speedruns Estavam sendo feitas em alemão Porque os textos passam mais rápido Se não me engano Que isso acontece, né? Volta e meia Pegar, tipo, a versão japonesa Porque tem mais caractere no balão E aí você passa mais rápido e tal Essa atualização que você pode mudar A língua funciona tanto pra Switch Quanto pra Wii U E a Nintendo detalhou também O conteúdo do primeiro DLC do jogo Chegando a metade desse ano E ele parece bem mais legal Do que eu antecipava que ele seria Porque quando eles anunciaram A primeira vez em detalhes gerais O que parecia mais legal mesmo É o segundo Que sai no final do ano Que é o que vai trazer mais história, né? Mais uma dungeon pro jogo Se não me engano Agora esse DLC Ele... Eu não vou falar exatamente Tudo que tem nele Mas ele vai ter... Vai adicionar dificuldade de hard E eu animo a jogar Zelda de novo Mais difícil ainda, sabe? Uma das coisas que acontece nele É que os inimigos já vêm com um rank mais levado Então eles já são mais desafiadores desde cara Vai ter itens adicionais Com uma máscara de croc Que ajuda você a achar os crocs espalhados pelo mundo Ainda acho que é loucura você achar os 900 Mas ajuda Você chama croc? Coroc Ah, croc Não é que nem o crocodilo imbecil do Playstation Eu achei que era croc do... A sandália A sandália É... Tem roupinhas baseadas no Tingle Em Majora's Mask Na Midna Então a gente pode realizar o sonho de se vestir como Tingle agora É, mas tinha aquele jogo do Tingle Que já realizou todos os meus sonhos em... Aqueles de DS? É, que você tinha que... Você tinha que juntar dinheiro, né? Sim Era bonitinho aquele jogo Eu achava que nem tinha saído nos Estados Unidos esse jogo Saiu? É, eu joguei em emulador Ah, tá É a única maneira de você jogar Porque ele não é um... Parte de um minigame do Wind Waker É? Ou ele é um negócio separado em si? Não, ele é um jogo separado É o único jogo... É um jogo individual do Tingle Entendi Ah, tem essas roupas É... Tem uma dungeon Que é daquelas de você passar por vários desafios É... De batalha, sabe? Você começa sem roupa e sem armadura Sem arma É... Quer dizer, roupa e armadura é a mesma coisa Você começa sem armadura e sem arma Tem que passar por uma quantidade enorme de salas Desafiando inimigos E se você termina Acontece um lance especial com a sua... Com a Master Sword Ela se torna mais poderosa Por conta de um lance lá Tem... Tem outros itens espalhados pelo mundo Secretos Tem um específico que eu não tô conseguindo lembrar Mas ele era útil Tem um negócio que vai deixar você Criar um novo ponto de teleporte no mapa Ah... Etc, etc Então tem bastante coisa Mas assim, lembrando, né? Custa 20 dólares o pacote que já são os dois DLCs Não tem como comprar separadamente Cada um deles Eles só vão... Só não vai estar disponível tudo no meio do ano agora Um vai estar só no final E ainda sobre a Nintendo E isso aqui eu realmente não esperava Ela anunciou um novo modelo 2DS Você viu isso? Eu achei bonito Sim, porque ele parece o 3DS, né? É, ele tem a dobrinha Finalmente Até porque qualquer coisa é mais bonita Do que o 2DS original Mas ele é de fato interessante É, o 2DS original Era pra ser justamente a versão mais barata possível Mais pra criança Ele era só um... Ele é um pedaço só de plástico inteiro, né? Parece um negócio meio Fisher-Price até É, nossa Um design horroroso Mas eu entendi o motivo, sabe? De ele ser daquele jeito E ele, obviamente, como o nome indica Não tinha o 3D Agora a Nintendo tá lançando o 2DS XL Como você falou O Rick tem a aparência igual do 3DS Tem a mesma proporção do 3DS XL E tem as funcionalidades do New 3DS Então ele já vem com suporte à NFC Eu achei legal Eu quase acho que ela tinha que ter lançado isso há mais tempo Sabe? Sim, até porque o 3D em si É um recurso que as pessoas já deixaram de ligar Eu esqueço que ele tinha 3D completamente Assim, eu não ligo aquele negócio nunca, nunca, nunca Ele era interessante, eu acho que na época do lançamento Mas as pessoas já não ligam mais pra isso Eu acho que o jogo que melhor utilizou foi o... Luigi's Mansion Ah, é verdade, Luigi's Mansion usou bem também Eu tava pensando no Mario 3D Land Mario 3D Land Que tem alguns desafios específicos Que é dos cubos em diferentes posições E é só com 3D que você enxerga e tal Ao mesmo tempo você exclui quem não tem capacidade de enxergar 3D, né, direito Mas é, ele vai... Ah, é, ele vem com cabo de força, né Que o Neo 3DS não vinha com... Nossa, como que você carregava, então? Você tinha que usar de outros 3DS Ah, é verdade Ou você comprava separado no site da Nintendo Que é um negócio que acontece no Japão com frequência Era normal o Neo 3DS não vir com cabo de força lá Ele vai ser lançado no dia 28 de julho nos Estados Unidos Por 150 dólares Ok Ah, e a última... Não, penúltima notícia de hoje É que após 12 anos na Valve E o Chet... Eu nunca sei falar o sobrenome dele Falischek, Falizek É, eu nunca pronunciei o nome dele uma vez pra saber Saiu da Valve Ele era escritor lá Ele trabalhou nos episódios de Half-Life 2 Ele escreveu parte de Portal Ele escreveu parte de Left 4 Dead Ah, ele era um dos caras que criou o Old Man Murray Junto do Eric Wolpec E é curioso, né Porque com isso Já saiu o Eric Wolpec Saiu já o escritor do Half-Life ano passado Quem que permanece na Valve da equipe criativa? E aí você fica... A Valve tá fazendo alguma coisa que demanda escritores a essa altura? É, é assim... A gente sabe que tem pessoas que trabalham em Counter-Strike Em Dota, mas... Mas quando você precisa de escritor criativo, sabe? Em Dota você tem falas quando você escreve pra um novo personagem Mas acho que é tanto personagem assim... Cara, eu imagino que tem muita coisa dentro da Valve Que a gente sequer viu, assim, de produto Porque eu acho que ela é a típica empresa que fica produzindo muita coisa E jogando no lixo Ou reaproveitando pra uma outra coisa No futuro No futuro surgir com alguma coisa nova Ou mesmo, sei lá, coisas que a gente vê no Steam sendo implementadas Às vezes são trabalhos que estão sendo desenvolvidos ao longo de dois, três anos Às vezes escondidas Eu lembro que quando eu fui pra GDC uma vez Eu assisti uma palestra de um cara que ele trabalhava com novas tecnologias dentro da Valve E daí ele mostrava um projeto que era basicamente reconhecimento de retina Pra substituição de cursor de mouse ou direcionais Então você olhava e o seu olhar já era mira Isso em Left 4 Dead, pra você ter uma ideia E a gente nunca viu isso ser implementado E vai saber se na realidade virtual vai ser implementado eventualmente É, quem sabe Mas, ou seja, o que eu consigo entender com isso é que Eles estão sempre desenvolvendo alguma coisa Tem, sei lá, psicólogos trabalhando na Valve É, mas a gente não sabe se eles estão desenvolvendo coisas que precisam de escritores criativos Sabe, que... E é curioso assim, porque esses nomes que a gente tá citando O charme que eles colocam no texto deles É um negócio que eu vim associar muito fortemente com os jogos da Valve Sabe, é o charme das piadas de Portal É justamente aquele humor que tá no Left 4 Dead E aparentemente isso não vai mais existir lá E eu entendo, a Valve é uma empresa diferente O Patrick Klepek, do Waypoint, escreveu um texto que eu acho um pouco mais forte do que precisava ser Mas eu entendo o ponto Que é um pouco irritante a atitude da Valve No sentido de que... Óbvio que ela não deve nada a nenhum fã, ninguém Mas o lance é que as pessoas gostam muito dos jogos dela Por mais que a piada do Half-Life 3 tenha ficado... Mais do que batida e chato a essa altura E eu achar realmente que nunca vai haver Half-Life 3 É... Que as pessoas gostam desses personagens e gostam dessas franquias E a maneira como eles tratam É quase como se nós fôssemos chatos Por querermos que ela faça jogos como ela fez no passado Que eram incríveis Entende o que eu quero dizer? E esse silêncio sepulcral dela Por mais que eu entenda que existe uma razão de negócios por trás Parece às vezes quase um descaso com todo mundo De certa maneira, sabe? Eu entendo, mas ao mesmo tempo eu acho necessário Porque normalmente é o contrário Normalmente as empresas passam a mão Falam assim Ah, não tem problema, a gente vai fazer a continuação sim Eu sei que vocês querem A gente quer ganhar dinheiro Então a gente vai fazer a continuação E eu acho bom a Valve ser justamente a empresa Que não vai ouvir necessariamente os fãs Porque ela faz o que ela quer E eu acho... E ela pode, né? Ela pode se dar o luxo de simplesmente Não queremos ganhar o seu dinheiro Porque a gente já tá ganhando muito aqui Mas é que... E de certa forma eu acho... É meio que o inverso do que é norma No meio dos videogames Que é... Ah, tá rolando dinheiro, tem público Então vai ter continuação Não, tudo bem, mas assim Sei lá A Valve também só vai fazer um jogo Só vai perceber que tem dinheiro na continuação Sabe? Ela não vai fazer de caridade o negócio Mas meu ponto é mais assim Questão de... Ter uma declaração mais oficial sobre Ou então Da maneira como a gente conhecia Half-Life nunca mais vai acontecer A gente não sabe se um dia ele vai acontecer futuramente Explicitar a história Porque que história fascinante é essa Desse jogo que até hoje não apareceu, sabe? A essa altura Portal 2 saiu em 2013 2013? 2012? 2000... Foi no mesmo ano que saiu Mortal Kombat Ah, Mortal 2 Mortal 2 saiu em 2012, eu acho Foi no mesmo ano que saiu Mortal Kombat Acho que em 2012 9? É, sim 9 É, que foi quando teve o Apocalipse na PSN e tal Cara, já faz tipo 5 anos A essa altura, tá ligado? Faz muito tempo Muito, muito tempo Se é que a gente não tá errando E não faz mais Me parece às vezes só uma Uma sinalização Que seja, sabe? Qualquer... Qualquer coisinha Mas é que se você fala qualquer coisinha Você vai dar esperança Você vai gerar cobrança Você vai acordar o monstro Justamente dizer Então não vai rolar Não vai rolar dessa maneira Isso acabou Mas aí ele decepciona Vai chamar atenção E aí pelo menos As pessoas Conseguem seguir em frente Eu duvido Daí que elas vão cobrar mais ainda Daí que elas vão Fazer manifestação Vão criar baixo assinado Não sei onde Eu entendo Acho que o posicionamento da Val Ainda mais lidando Com o público de games Que é muito apaixonado Eu sinto que a Half-Life 3 Hoje em dia É como uma figura religiosa Em que a crença Só pode ser perpetuada Porque a gente nunca viu o cadáver Então, mas exatamente Por isso que eu acho Que é tão fascinante Tipo, é... Se existe alguma coisa De concreto Seja positiva ou negativa Esse mito Vai meio que se desfazendo Sabe? E eu acho que Talvez tem até Um lado intencional da Valve Tentar manter as coisas suspensas Porque você Continua mantendo As pessoas não sabem O que tá acontecendo Existe tipo Um mistério no ar E esse mistério Potencializa Sei lá A nossa relação Com a empresa Sabe? Tipo, de... Cara, a Valve É uma empresa estranha Ela tem uns jogos maravilhosos E ao mesmo tempo Ela desaparece Tipo, não faz mais jogo E ela tem um jogo Que a gente não sabe Se tá sendo desenvolvido ou não Ela tem essa plataforma Que é muito boa Mas tem umas lacunas Muito óbvias Eu, de certa forma Acho que tudo isso Compõe a Valve Como uma empresa Muito bizarra E muito bem sucedida Sabe? E ela sendo A única empresa Que tem a capacidade De fazer isso Sabe? De agir dessa maneira Que ela tá agindo Eu, de certa forma Eu concordo com ela Bom, só a última coisa Que o Chet Faliz Falizek Falizek Ele era um dos mais Dos maiores apreciadores Da realidade virtual Como um todo Ele era um grande Evangelizador Falando bastante Sobre as capacidades Narrativas mesmo Que a realidade virtual Como um todo Podia oferecer Então vamos ver O que ele vai fazer em seguida E por último Eu não cheguei a ler nada Sobre Eu só vi as chamadas Então se puder me falar Rick Darksiders 3 foi anunciado? Eu vi que foi primeiro vazado Pela Amazon A Amazon vazou As informações E logo em seguida A Tegaki Nord Nordic Fez a confirmação Já tem página no Steam Foi anunciada Para 2018 Para PC Xbox One E Playstation 4 E Protagonista Protagonista meio feia Eu achei o design Parece Todd McFarlane De 95 Ela é Não sei Foi um design Meio padrão Para personagens Justamente Todd McFarlane Feminina Parece imã de comics Meio dos anos 90 O que para ser justo Darksiders puxava Já puxava Mas não sei Ela usa um saltão Bizzarrão Ela é qual? Ela é É a Fúria Fúria? Tem esse cavaleiro? Ela é a Eu também não sabia Mas ela é É morte Guerra do primeiro Morte do segundo Quais são os outros dois cavaleiros? Tem peste Pestilência São quantos cavaleiros? Quatro Quatro cavaleiros do Apocalipse Então Morte, guerra Pestilência Tem fúria? Deve ser Ok E Pelo que eu entendo Se passa Simultaneamente Ao Darksiders 2 Então porque No Darksiders 2 Eu acho que O protagonista está preso E no trailer aparece Ela interagindo com ele Ah é Porque assim O primeiro Você é o Guerra Você acorda no Apocalipse Esse é o Rodrigo Guerra Que trabalha na ESPN Hoje em dia É curioso assim Como ele conseguiu Esse papel no jogo Mas controla o Rodrigo Guerra E E você Acorda no Apocalipse Mas começa a perceber Que tinha algo de errado Porque o Apocalipse Estava acontecendo mais cedo Do que era pra acontecer E aí você é culpado Pelo Apocalipse Ter dado errado Por esse erro E você é aprisionado Durante muito tempo Sendo libertado depois E é quando o jogo Se passa de fato Com a terra já tendo sido Devastada Sei lá quanto tempo Aí o 2 Eu acho que se passa Antes da aventura principal Do primeiro Ah é Então é isso É verdade E no caso Então se passa No mesmo tempo Do 2 Mas é isso As informações Tem algumas imagens Do jogo Parece continuar O mesmo estilo E Então é porque o primeiro Era mais Zelda O segundo Era meio Diablo Não O segundo É totalmente Zelda Também Mas o segundo Tem coisa de loot E você fica alimentando Uma arma na outra Ele tem uns elementos a mais De RPG Mas continua sendo Um jogo que envolve Exploração Você tem uma abertura Um mundo aberto Para você explorar De acordo com as habilidades Que você possui De acordo com a Wikipedia Em português Os 4 Cavaleiros São personagens escritos Na terceira visão profética Do apóstolo João No livro bíblico De revelação Ou Apocalipse Os 4 Cavaleiros Do Apocalipse São peste Guerra Fome E morte Ah então A Fúria Ela invadiu Ela está se passando Pela deles Ela é uma intrusa Mas é a Fúria E pelo que eu tinha visto Ela era um dos cavaleiros É não Talvez seja algum Outro interpretação Que você pode ter Porque desde o início A gente está vendo Que não é necessariamente A interpretação Mas fome seria muito bom Qual o seu poder dos inimigos Ai eu preciso almoçar Mas Sei lá Eu gosto desses jogos Eu gosto mais do primeiro Do que do segundo Eu não gosto muito Da estética deles Eu detesto Essa estética World of Warcraft Heavy Metal Entendo Muito metaleiro Eu continuo defendendo Que o Darksiders O primeiro É o melhor Zelda Da geração passada Consoles Uma pessoa me apontou No Twitter Mas e o Link Between Worlds E é verdade Link Between Worlds É melhor Mas ele é melhor Do que qualquer Zelda De console da geração passada Que também teve o que Skyward Sword E Dá pra dizer que Twilight Princess É meio que Da geração passada Saiu pra Wii também É eu acho que ele tá Num limbo É ele saiu pra Sei lá Enfim Também que importa Mas Ah da hora E não tem data Nem nada do tipo 2018 Ah 2018 Ah não Então Daqui até aqui em breve Da hora Eu achava que essa é uma Que nunca ia voltar Essa franquia Sinceramente Também achava E é interessante porque A empresa que tá desenvolvendo A Gun Gun Gunpoint Não Gunpowder Não Alguma coisa assim Ela tem pessoas que eram da Vídeo Ela foi fundada por ex-desvovedores Da Virgil Então de certa forma Vídeo Vídeo Então de certa forma Continua sendo Continua sendo feito Pelo público Pelos desenvolvedores Que já faziam Os originais Legal Vamos então Para os e-mails Vamos Caso você queira enviar Alguma pergunta pra nós Uma dúvida Uma correção Ou simplesmente um comentário Você pode fazer isso Escrevendo pra Mothership Arroba Overloader.com.br O primeiro e-mail de hoje Vem do Bruno Henrique De Curitiba Ele diz Olá colegas do Overloader Tudo bem? Olá Olá No episódio passado Quando vocês comentaram De Sonic Forces Houve uma reclamação Incomum de vocês Sobre estarem colocando A Green Hill Zone De novo em mais um jogo Eu também concordo Que já deu de Green Hill Mas acontece que essa Aparentemente Não é exatamente a Green Hill Ou pelo menos não Do jeito que a gente conhece Isso já foi confirmado Pelo diretor do jogo Takashi Izuka E é perceptível Se você olhar Os detalhes da fase Na demonstração de gameplay Tem umas coisas de areia Umas areias Umas cachoeiras de areia Parece meio estranho O que se teoriza É que Sonic Forces Terá algum tipo de Mescla de zonas Nas fases Como se tivesse Um outro problema No espaço-tempo Ou qualquer outra desculpa Que a Sonic Team Der para a história Dessa vez Só que agora Mais grave Se você observar O primeiro trailer De gameplay do jogo Aquele com Sonic moderno Você percebe Que a fase começa Com uma Windmill Isle Do Sonic Unleashed Toda destruída E logo antes do trailer É legal que ele notou isso Porque de fato assim Eu percebi que tinha Que era uma Green Hill Alternativa Mas eu achei que Era simplesmente Umas brincadeiras Que eles estavam fazendo Com a versão clássica Da Green Hill Assim como o Sonic Mania fez Tipo de ter uma área subterrânea Começa parecido Mas de repente Você vê que tem Umas mudanças Eu achei que era Meio que nesse sentido Mas porra É legal que Parece uma ideia bacana Você fazer Tipo uma mistura De áreas clássicas Da série Eu acho que Eu gostei mais Ok O próximo e-mail Vem do Odair de Barros Ele diz Envio este e-mail Para comentar a respeito Do sincretismo existente Entre Wonder Boy E Turma da Mônica E o Resgate Diferente do que foi comentado O Cascão nunca foi Um personagem jogável Neste jogo Em seu lugar Jogávamos com o Chico Bento Que usava sua espingarda Ou Bacamarte Como preferirem Para disparar tiros Muito semelhantes A chamas de dragão Se bem que a animação Serve melhor para o tiro mesmo Em seu lugar A gente usava o Chico Bento No lugar do Cascão Não Você não usava o Cascão Você usava o Chico Bento Porque quando a gente estava com o Jeff A gente comentou Que era o Cascão Que era o dragão Ah ok O Chico Bento era o dragão Verdade A gente falou que ele jogava sujeira O Cascão substituía O Porquinho da Venda E a Menina Vidente Que te dava as senhas Dessa forma A lista dos personagens Devidamente substituídos A Mônica Era o Wonder Boy Cebolinha Homem Piranha Magali Homem Leão Chico Bento Homem Lagarto Bidu Homem Rato Anjinho Homem Falcão Porco Vendedor Cascão O Carinha da Medicina Franginha E Vidente Cascão Na história adaptada A Mônica foi sequestrada Pelo dragão Cospe Fogo Gospe Gospe Fogo Sim Gospe E o Anjinho Pede ajuda da turma Como a Terra dos Monstros Era muito longe O Franginha fez uma máquina Que pode levá-los para lá Porém a máquina Só pode manter um de cada vez Porém uma coisa não explicada É que quando seu personagem morre Quem sobe aos céus é a Mônica É maravilhoso Porque de fato ele vira um anjinho E a tela de Game Over É o personagem anjinho voando Espero ter contribuído Que maravilhoso Mas é muito engraçado isso Porque de fato o jogo original Tem umas duas ou três telas estáticas Que contam um pouco da história E na história original Você quando o Wonder Boy No jogo anterior derrota o dragão Que era o chefe final Tá, ele derrotou Mas na verdade ele deixou uma maldição Que fez com que o protagonista O herói virasse Essas diferentes versões E basicamente a história do jogo É você tentando reverter Essa maldição Para você voltar a ser um herói E você está indo resgatar a Mônica É, e daí eu acho que Eles adicionaram nessas telas Nessas cutscenesinhas Eles mudaram completamente Eu acho que a imagem O arte E colocaram um textinho Para refletir essas mudanças Drásticas na história Que na verdade A Mônica foi sequestrada E com a máquina do Franginha Eles vão para a terra dos monstros Eles vão para a terra dos monstros Para esgatar a Mônica É muito diferente Da versão original Ainda que tem essas discrepâncias Coisas que eles Não conseguiram solucionar Que era a Mônica Morrendo É, a Mônica aparecer Quando na verdade Os outros personagens que morrem E o último e-mail de hoje É do Rodolfo Almeida A gente pegou poucos e-mails Porque a gente teve essas mudanças De gravação E eu tenho um evento Para ir agora à noite E você também tem um compromisso Rodolfo Almeida Ele diz Olá amigos do Overloader Minha pergunta não é tanto uma pergunta Mas uma observação curiosa Envolvendo o Rick Essa semana Estava dirigindo pela climação Ouvindo o mothership No som do carro E esperando o farol abrir Eis que vejo na esquina Ninguém menos do que o Rick Atravessando a rua Ouvindo um som no fone E dando uma checada No cabelo pelo celular Saindo de casa correndo Certeza Que coisa não? Era justamente ele Quem tava falando No som do carro na hora E por um instante Pensei em baixar os vidros Colocar o som no talo E gritar Rick Mas pensei que não é legal Ser um psicopata na rua E que ouvir sua própria voz Ecoando de outro lugar Pode ser traumatizante Acho que seria uma experiência Muito bizarra É estranho alguém É né Ouvindo alguém me ouvir Seria muito esquisito Fica aqui essa anedota E a pergunta Já tiveram experiências Parecidas com isso? De encontrar alguém Ou alguma figura pública De que estava falando Há pouco Ou escutando Etc? Eu não tenho Nenhuma experiência Assim Não sei Eu acho que não Pra mim acontece Com uma frequência Justamente alguém Me identificar Enquanto você tá ouvindo O podcast Enquanto você tá me ouvindo Falar no podcast É sempre muito engraçado É meio Meio bizarro Acho que porque assim Eu encontrei o professor Pasquale No metrô há pouco tempo Mas eu não tava ouvindo Ele no rádio Eu já encontrei o Padre Quevedo Uma vez no metrô Mas o programa dele Eu já tinha Sei lá Acho que já tinha acabado Há 10 anos Nessa altura E Não sei Acabou Não Eu já encontrei Personalidades Assim que eu acompanho Às vezes no YouTube No Twitter Mas não justamente De estar ouvindo podcast Até porque eu não tenho O costume de ouvir Muito podcast Então Não Mas é curioso isso Mas fica então Na idade do Henrique Penteando o cabelo Olhando o celular Na rua Então é isso Essa foi o episódio de hoje Eu não sei se ele foi Mais enxuto No fim das contas Ou não Mas é Semana que vem O Teixeira ainda vai estar fora Mas semana que vem A gente vai ter um convidado E aí a gente volta Provavelmente Pra nossa localidade de sempre Tá bom? Tá bom Então muito obrigado Rick Sabe que eu tô sempre agradecido Por você Também agradeço a mim mesmo O Matheus não tá hoje Em direção à câmera Mas eu vou agradecer Muito obrigado Matheus Eu tenho certeza que você tá fazendo Um double hang loose de pé Nesse momento E a gente tá de volta Na semana que vem Legal Tchau Tchau